Será que o Muay Thai ele realmente é para todos? Tem uma idade mínima para começar? Uma idade máxima para começar? Algo específico? Nesse vídeo eu vou te falar e te explicar o porquê que o Muay Thai pode ser extremamente inclusivo. Só tem que tomar alguns cuidados. Fica comigo que nesse vídeo eu falo sobre isso. Salve de cara aqui Muay, eu sou o treinador Will Vieira. Seja muito bem-vindo a Fightness Muay Thai. E aqui no canal você encontra tudo sobre o mundo do Muay Thai. Análise, reviews, reacts, dicas de treino, dicas de equipamento. Então tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E se você ainda não conhece o canal, é o seu primeiro vídeo aqui que você está assistindo. Você está me vendo pela primeira vez aqui no YouTube, você está perdendo tempo. Você já devia estar inscrito aqui embaixo para não perder mais nenhum conteúdo no canal. E o vídeo de hoje eu vou estar respondendo a uma gama enorme de comentários. comentários aonde sempre vem aquele questionamento. Eu recebo muitos comentários desse tipo. Tenho tantos anos, posso treinar Muay Thai? Meu filho tem tantos anos, ele pode começar a treinar Muay Thai? E nesse vídeo eu vou responder essas dúvidas. Simples, porém, para quem não tem entendimento sobre o assunto, fica um pouco complicado de entender. se tem uma idade mínima, se tem uma idade máxima, se realmente o Muay Thai é para todo mundo, tem um problema de saúde, posso treinar, não posso, como que funciona. Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Primeira coisa que você tem que cravar na sua mente é que você tem que fazer exames antes de iniciar qualquer tipo de atividade física. 40, 50, 60 anos de maus hábitos alimentares e maus hábitos no dia a dia, de não praticar nada, não fazer uma atividade física, trazem sequelas para o seu corpo. Essas sequelas são possíveis de serem recuperadas com a prática de atividade física, mas você precisa do aval médico para conseguir estar iniciando essas atividades físicas com a sua consciência tranquila. Então isso é prioridade. Bote isso na sua cabeça. Tendo isso em mente, a gente agora vai partir para a segunda parte, que é o quê? Qualquer um, não importa qual seja a sua, seu problema, digamos, ah, eu tenho um problema na coluna, eu tenho um problema no joelho, eu tenho um problema de asma, por exemplo, né? Você consegue treinar o Muay Thai tranquilamente. Não importa qual seja a sua limitação, o Muay Thai, o boxe, o kickboxing, são esportes de combate que você consegue praticar tranquilamente. Karate, seja lá qual for a arte marcial, tá? Por isso que eu sempre falo que o Muay Thai realmente ele é para todos, ele é para qualquer um, não importa se você tem 3 anos de idade e não importa se você tem 80, 85 anos de idade. A idade não é um quesito relevante quando você pensa em praticar um esporte de combate. Por que que não é relevante? Porque você vai fazer o treino de acordo com o seu limite natural. Por isso que é muito importante você procurar uma academia e um profissional qualificado. que o que mais tem aí são academias de Muay Thai, que o profissional que está ali dando aula, ele não entende absolutamente nada sobre fisiologia, sobre anatomia e até mesmo sobre o básico do básico da educação física, tá? Tem profissional dando aula que não é capacitado para dar aula. Cada indivíduo tem que ter um tratamento diferenciado. Se você tem uma limitação, essa limitação tem que ser respeitada no treino. Aos poucos você vai se soltando, essa limitação vai diminuindo e você vai conseguir sim acompanhar normalmente o fluxo da aula. Mas até que essa transformação aconteça, você vai precisar que um profissional te oriente de como você deve fazer aquele movimento de uma forma adaptada para que você consiga executar aquele movimento. Idade não é um fator limitante, né? Pode ser uma criança como pode ser um idoso, não tem problema. Como você consegue treinar, né? Tipo físico, gordinho, magrinho, não é um fator limitante, né? O gordinho geralmente ele entra querendo emagrecer, o magrinho querendo ganhar massa muscular. É simples, o treino é o mesmo. Você vai emagrecer, você vai ganhar massa muscular, porque o que vai fazer você fazer isso? Associado à atividade física, é uma alimentação saudável também. Então tem diversos fatores. O que eu sempre digo é que o Muay Thai ele é para todo mundo, porém você tem que achar uma academia e um profissional que saiba trabalhar com todos os públicos e todas as idades. É diferente de você treinar numa academia que só visa informar atletas. Essa academia que só visa informar atletas possivelmente não vai te dar uma atenção adequada, porque ela está focada em atletas. Agora, se você procurar uma academia onde o profissional que está ali está aberto a todos os tipos de público, que consegue trabalhar um trabalho diferenciado para cada público, porque também não é só misturar tudo e achar que é tudo a mesma coisa que não é, tá? Você treinar numa academia onde uma criança está treinando com um adulto, já não é a mesma coisa, tá? O treino para uma criança, digamos, o que eu considero criança? Até 10 anos de idade é uma coisa, a partir de 10 anos de idade já é outra coisa. Para um idoso acima de 60 anos também é outro tipo de treinamento. Com o passar do tempo, tá, galera? Ele vai conseguir, tanto a criança quanto o idoso, se adaptar e treinar de uma forma normal do que uma pessoa de meia-idade ali, né, 30, 40 anos, que seria a idade que mais tem procura hoje nas academias, é entre 25 e 35 anos, que é a idade onde o pessoal mais procura praticar artes marciais e esportes de combate, tá? Mas, o que eu quero que vocês entendam é que toda atividade física demanda você, antes de iniciar essa atividade física, procurar fazer exames de rotina, exames comuns, tá? Procure fazer esses exames médicos antes de você entrar para você saber se a tua saúde está tudo ok. Sabendo que a sua saúde está tudo ok, vai treinar sem medo, não importa a idade que você tem, não importa se você é gordinho, se você é magrinho, se você tem um problema articular, mas você já fez os exames, o médico liberou, vai fundo, não tem problema nenhum, ok? Não perca tempo, se matricule o quanto antes, comece a treinar o quanto antes, para que essas limitações que você tinha também caiam, que você entenda que você é capaz de fazer muito mais do que você acha que você é, tá? Você consegue realmente, é, feitos incríveis quando você sai da sua zona de conforto e vai lá, mete a cara para fazer um esporte. Eu tenho alunos de diversas idades, eu tenho alunos desde os 12 anos até quase 70 anos de idade, então eu falo com experiência no que eu estou falando, não tem limite de idade para você praticar Muay Thai, o que tem é limite seu, você se impondo limite, não se imponha limites, deixa o seu corpo te dizer quais são esses limites, mas vai lá e faz alguma coisa, não fica parado, sentado no sofá, em casa, que você vai se arrepender muito disso no futuro. Às vezes você tem 40 anos e está aí achando que já está velho e que não é para você. Vai treinar, cara. 40 anos é muito novo? Ah, eu tenho 50. É novo? Ah, eu tenho 60. É novo? E assim sucessivamente, tá? Se você envelhece aqui, o seu corpo envelhece junto, não deixe o seu corpo envelhecer. Se você quer ter uma melhor idade, né? Saudável, não depender de ninguém, vai praticar um esporte, vai praticar um Muay Thai, vai praticar um Boxe, Kickbox, seja lá qual for a arte marcial que você queira, mas vai fazer alguma coisa, saia da sua zona de conforto. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo realmente foi um vídeo feito para vocês, porque eu recebo muito essas dúvidas, tá, galera? Muito mesmo. Se vocês irem nos comentários e começarem a ler, vocês vão ver quantas pessoas perguntam Ah, eu tenho problema no joelho, posso treinar? Eu tenho problema na coluna, posso treinar? Eu sou gordo, posso treinar? Eu sou mago, posso treinar? Vou emagrecer se eu treinar? Vou engordar se eu treinar? Então, o que mais tem é dúvida nesse sentido, e eu acredito que tenha ficado claro nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem uma dúvida sobre outro assunto, comenta aqui também, que eu trago um vídeo esclarecendo as suas dúvidas também aqui no canal, que o canal é feito para você. Então, se você tem dúvida, tem questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários. Gostou desse vídeo? Curte aqui embaixo, não sai do vídeo sem curtir, tá, galera? Curte o vídeo aqui embaixo, não te custa nada, é um segundinho, passa você a clicar ali no botãozinho do like aqui embaixo, que você já ajuda muito o canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo também, é de graça, não te custa nada. E fazendo isso, você ajuda muito o canal, você incentiva a que eu continue trazendo vídeos regularmente aqui para vocês. Aqui do lado, eu vou deixar passar agora duas opções de vídeo para você assistir. Assiste esses vídeos que vai clarear muito mais a sua mente e maratona o canal, a gente tem muito vídeo bacana aí que eu garanto que vocês vão gostar também. Até o nosso próximo vídeo, saude cá e eu fui!